E aí pessoal, direto para o vídeo aqui, rapidinho, a música Eu Vim Buscar a Benção Poderosa. Uma música simples, que tem uma melodia muito bonita, uma harmonia, mesmo com acordes aqui que você vai tocar, qualquer um vai conseguir tocar, a música é muito linda, linda mesmo. Eu vim buscar a Benção Poderosa, a Bethânia pediu lá no grupo de alunos. E eu vi que na internet a cifra estava errada, então isso acontece muito ainda. E eu coloquei aqui de uma maneira simples, mas certinha para vocês, tá bom? Então vai estar na tonalidade de mi e a cifra vai estar na descrição, só para você copiar e colar e imprimir. Tranquilo, vamos direto ao vídeo, um minuto, menos do que um minuto, a gente já vai tocar essa música que eu já vou passar para vocês aqui, é o batido que eu usei aqui, rapidinho aqui, beleza? Um vídeo rápido para vocês. Vamos direto a esse vídeo. Os acordes são mi, tranquilo? O lá, eu faço assim, você pode fazer assim também. Si, tem a tal da pestaninha, né? Você vai ter aqui também um Sol sustenido menor, um Dó sustenido menor, Fá sustenido menor. São esses acordes que nós vamos usar. Tranquilo? Ah, não sei fazer pestana, então tem vídeos no canal aí que ensina. Aqui é para quem já toca e quer aprender a tocar esse louvor. Vamos direto a essa música agora. Pega o violãozinho e põe o colo aí, senão fica difícil. Você tem que tocar com o violão no colo, beleza? Não repara eu cantando não, vou dar uma miada aqui, o tom está alto, mas é o tom que está no vídeo original da música, beleza? Vamos lá. O batido é só esse aqui, ó. Eu vim buscar a bênção poderosa, somente Deus tem poder pra dar. Como só Jesus me satisfaz, e a sua graça vai me alcançar. Muito fácil, muito simples. E aqui já matou a dúvida para você tocar essa música. A cifra vai estar na descrição. Se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos. Um grande abraço para você aqui do Arle Estudário. Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério. Tchau, tchau.